E aí, gente, no vídeo de hoje é um vlog, tá? Deixa bem claro, um vlog, um vlog que eu falo bastante, então não espere outra coisa desse vídeo. Por que, Carla, você tá falando disso? Porque no último vídeo eu recebi bastante haters, vocês podem até lá ver os comentários, mas as friends sabem, as friends, de verdade, sabem que eu sempre produzo vídeos longos, não é da agora, tipo, faço glow up de 40 minutos, comprinhas, é vídeo de 40 minutos, é sempre vídeos longos. Enfim, só pra deixar muito claro, gente, tô recebendo bastante haters, bastante comentário negativo, bastante opinião desnecessária, mas é sobre isso. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, só pra deixar claro mesmo que esse vídeo é um vídeo longo. E também pra falar da minha rifa mulher, aproveita, participem muito, se vocês quiserem ganhar 5 mil reais, concorrem aí 5 mil reais, sim, você investe 85 centavos e tem a chance de ganhar esses 5 mil reais, são 3 ganhadores, tá? E eu organizo, eu faço pics, eu faço a live aqui, mostrando o resultado aqui junto com vocês. Vou deixar o link na descrição, gente, participem muito, lembrando, se vocês comprarem mais rifas, sai por 50 centavos, só pra deixar claro mesmo. Aproveitem o vídeo, gente, deixa bastante like e se inscreva aqui no canal, tá bom? Meus bichinhos tudo morrendo de calor, gente, olha. Ah, parece um sapo, ó, olha o tamanho dela. Ela só olhando, ó. O Michael tá aqui, ó, dedo do meu outro lado. Ontem eu descobri que eu tava grávida, eu tô me sentindo muito insegura em relação a isso, até porque todas as listas deu muito claro, o Claire Blue deu, tipo, 1 barra 2, então eu tô muito no começo. Então... Gente, eu tô muito estressada, meu Deus. Que vontade de chorar, de tanta raiva que eu tô. Muita raiva. Meu Deus, mano, alguém me controle? Sabe, aqui no meu cérebro, ele tá, assim, querendo explodir, explodir, tipo, com qualquer pessoa. E eu tô, tipo, assim, não me toque, não me toque, tô muito chata. Muito chata, eu tô insuportável, eu não tô me aguentando. Tipo, muito TPM, só que em dobro. Essa calça tá me apertando. Como que é a calça? 38, não tá cabendo em mim? Fala pra mim. Como, mulher? Ai, que ódio. Ai, mulher, eu vou descer hoje, vou comprar os testes pra ver se tá evoluindo, né, as linhas, porque só até agora veio linhas muito claras. Hoje eu não fiz nenhum teste pra saber se tá tudo certo, se tá tudo bem. Eu tô com muita cólica, tá me preocupando, isso. Tô com muita raiva e eu tô achando que já é sintoma de TPM. E é isso, gente, deixa muito like, se inscreva no canal, porque agora você vai ser a nova dinda desse canal. Vai se comprometer madrinha, tá? Gente, eu tô assim, ó. Que ódio! Que ódio, Jesus! Gente. Mano, tem muita coisa pra falar nesse vídeo, enquanto eu tento me arrumar pra ir buscar mais testes. Por que, cara, você vai comprar mais testes? Porque você é uma idiota? Sim, talvez sim. Porque eu poderia esperar, mas eu tenho muita ansiedade. Exame de sangue, né? O exame de sangue vai ficar pronto só em quatro dias. Eu tô querendo morrer, né? Porque, vou falar sério pra vocês, eu tenho ansiedade, entendeu? Ó, eu fico salivando porque eu tô enjoando. Eu não tô bem, não. Eu não tô bem na cabeça hoje, não, gente. Não tô. Eu não tô batendo bem. É verdade. Tô com dor nas costas, tô com fólica. Ai, beleza. Eu tô insegura de ser uma gravidez química, gente. Mas agora, também sentindo tudo isso, como que é uma gravidez química? Tá com medo. Eu tô com medo. Minha mãe tá com medo. Minha mãe nem consegue comemorar. Porque ela tá com medo que seja igual a outra que eu tive, né? Que foi gravidez química. E aí, a gente tá com muito medo. Mas, eu acho que é aqui que eu comprei com vocês, gente. Já me seguem no Instagram, gente, tá bom? Já me seguem lá. Vou deixar aí o user Calabarse2. Eu não mostrei pra vocês, mas o exame da girassol ficou pronto, olha. Ela tá bem saudável, ó. Como vocês podem ver. Saiu todos os exames aqui, ó. Tudo bem saudável. Tudo ok. Olha isso aqui. Tô tomando uma água. Vou fazer meu café da manhã aqui. Vou fazer uma panqueca, na verdade. Porque as bananas estão super maduras. Olha só isso aqui. Eu vou fazer uma panqueca e tal. Tô com ranço de pão. Eu tô, assim, com problema, gente. Tipo, eu tô sentindo ranço. Das pessoas, tipo, é como se fosse nojo, sabe? Então, é só comida de verdade que eu tô, assim, curtindo mesmo. Feijão, arroz, ovo. Frango eu tô meio assim, sabe? E olha que eu sempre, nunca enjoei de frango em toda a minha vida. São anos comendo frango. Hoje a gente vai ver as evoluções dos testes, gente. Já fiz o exame de sangue, tá? Porque esse vídeo aqui tá saindo pra vocês. Eu já fiz o exame de sangue. Já contei pra minha mãe. Não sei se já saiu aí pra vocês. Já contei pro Luiz. Não sei se já saiu aí pra vocês. Mas já contei. Panqueca é saudável. Panqueca é tudo. Tive que fazer uma maquiagem, né, gente? Porque, nossa, eu tô tentando ficar bonito e não tá dando. Falava, gente. Coloquei a banana aqui dentro, ó. Acabei de colocar. Agora eu vou pegar um pouco de aveia. Eu quero saber muito a opinião de vocês também, gente. Não vi que não tinha o cor, gente. Agora eu vou ter que jantar. Aqui, ó, raiva. Vou pegar uma grávida aqui sem comida, gente. Minha mãe, gente, fez um picolézinho, olha só. De morango. E é com whey. Gente, eu vou ter que comer isso aqui, ó. Que é um frango empanado. Gente, acabou o reno de fome, minha senhora. Eu fiz, mas a minha mãe, né, a gente fez juntas, na verdade. Esse purezinho de batata, gente. Eu vou comer ele. E vou comer esse aqui. Eu queria comer feijão. Tô com muita vontade de comer feijão. Só que não tem feijão. E eu tô muito triste porque não tem feijão. E eu tô muito triste, gente. Porque eu queria muito comer feijão. E não tem feijão. Que ódio. Eu não peço a minha comida, gente, desde que a Peach morreu. Pra ser sincera pra vocês. Que eu realmente sempre medi minha comida nessas balanças aqui, ó. E desde que a Peach morreu, eu parei de pesar minha comida. Porque eu realmente tinha perdido, tipo, a vontade, sabe? De treinar, fazer minhas coisas. Eu perdi meu rumo, sabe? Só quem já perdeu algo que ama, sabe do que eu tô falando. E aí eu parei de fazer isso. E até hoje não voltei. E treinar, gente, acho que eu treinei três... Desde que a Peach morreu, eu treinei três dias. Pra vocês terem ideia. Porque, ó. Esse arroz tá mais duro que... Que o tijolo aqui de casa, gente. Esse arroz não é meu, não, gente. Meu arroz é igual japonês. Fico aqui sem graça, gente. Eu queria um feijão. Aquela coisa, gente. Eu como, eu fico passando mal. Mulher, o último teste que eu fiz foi esse aqui, ó. Eu fiz até com vocês. E aí eu acabei fazendo um teste com ele. E esse teste foi esse teste aqui. A gente queria ver se tinha evoluído uma linha. Porque até então eu só tinha o positivo oficial mesmo com o Claire Blue, né? Que ele já saiu aqui, ó. A lixa, tá vendo? Já saiu. Que ele só fica 12 horas. Menos de 24 horas ele dura. R$80,00 pra isso. Enfim. Então, assim. Quando você fazer um teste e você tiver com a sensação que você tá vendo a segunda linha. Acredite na sua intuição, mulher. Porque foi exatamente o que eu fiz. E aí eu vou te mostrar a evolução de... Por que eu tô fazendo esses testes, Carla? Porque enquanto o exame de sangue não sai, eu quero ter certeza que tá tudo bem, sabe? Eu tô com bastante cólica, gente. Só do lado direito. Muita dor na lombar, assim, sabe? Dor nas pernas. Tipo, parece TPM, só que 10 vezes pior. E aí esse foi o último teste que eu fiz aqui com vocês. Sem dificuldade, eu acho que vocês conseguem ver a segunda linha, não? Estão conseguindo ver aí? Pela data, gente, eu puxei aqui no aplicativo e está exatamente assim, ó. Três semanas, tá vendo? Ó o barulho que faz, ó. Deixa eu aumentar. Ó o barulho que faz, gente. Gente, uma loucura, né? Ou seja, eu acho que isso aqui é o processo de nidação, né, gente? Que ele tá fixando o útero, não é isso? Não sei, sou burra, não sei o que... Eu não entendo. Mas acredito que está... Mas eu acredito que esteja no processo de nidação. Paranoica? Não. Controladora, eu diria. Gente, tem um mosquito aqui. Parece um mosquito da dengue. Só um desabafo, tá, minhas friends? Como eu disse pra vocês, comprei os testes, né? Aqui, ó. Comprei um monte de testes, gente. Parece que eu sou... Olha isso, gente. Comprei por R$3,00, porque, ó, porque eu não vou ficar comprando caro. E, gente, bora... Ah, tem um teste aqui que eu ia fazer já, né, na verdade. Tinho, né, tá vendo? Tem um potinho pra gente poder fazer o confira. Já ficou aqui, gente. R$3,00. Foi o primeiro teste que eu peguei um positivo. A intimidade de milhões, gente, é tipo eu estar no vaso nesse momento. Ah, gente, tem outra coisa. Eu tô mijando bastante. Uma loucura, né? Eu fui pesquisar porque eu falei, gente, não é possível que, tipo... Eu acabei de descobrir que eu tô grávida. Tipo, antes de descobrir, eu já tava indo com uma frequência, assim. Porque eu percebi, eu tava tomando só 2 litros de água. Eu tava indo muito no banheiro. E eu, normalmente, bebo 4 litros de água. E eu não costumo ir tanto no banheiro, assim. Então, eu fiquei, tipo... Algo de certo não está errado. Entendeu? E a gente percebe que a intimidade aqui é de milhões. Eu tô assim, ora. Ah, tô sentada aqui no vaso conversando com você. Entendeu? Isso é mais que amigas. Se for aí, já se inscreva no canal. É isso, gente. Deixa o like. Assista os anúncios aí pra me ajudar. Obrigada. Porque eu não tô acreditando muito ainda, gente. Que como eu não saí o exame de sangue ainda, né? Então, eu não acredito ainda. Eu tô esperando ele sair pra eu ver o resultado, né? Eu já fiz o exame de sangue. Porém, o cara falou... No aplicativo fala que é 4 dias úteis. O enfermeiro disse que sai até em 5 dias. Eu falei, gente, o que é isso? Como eu quero ver a quantidade de hormônio, eu fiz o quantitativo, né? Porque como eu já tive gravidez química, eu quero acompanhar o crescimento dos hormônios pra ver se está evoluindo ou não. Então, entendeu? Assim, pode ser também só um problema? Se o teste é um falso positivo? Pode ser. Mas eu acho difícil. Tipo, marcas diferentes, tá dando tudo positivo, né? E aquele Clare Blue, eu nunca vi ninguém dando erro com ele. Vocês já viram, gente? Alguém dando com Clare Blue? Pode ser um falso positivo, né? O meu corpo pode estar produzindo esses hormônios. Mas por que poderia? Eu nem passava na minha cabeça de eu estar grávida, gente. Então, tipo assim... Gente, os meus bichos estão tão grudados comigo que está, tipo assim, um nojo. Te juro pra vocês. Todos grudados, 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 grudando. Olha isso. Estão muito grudados comigo. Olha, já tá aqui olhando, querendo o meu colo. É, gente. Eles estão... Meus bichos estão tudo muito grudados comigo. Muito... Eu tô me sentindo na arca de Noé. Deixa eu fazer um xixi aqui, peraí. Essas coisas que eu tô passando. Ah, fiz xixi na minha mão. Olha aí. Não acredito. É, Maicon. A vida. A vida. Ai, eu quero limpar. Vamos limpar, não. Eu literalmente fiz xixi na minha mão. Ai, eu não sei, meu Deus. Eu não sei nem trocar criança. Eu nunca troquei fralda de criança. Eu nunca peguei um recém-nascido. Eu morro de medo deles quebrarem na minha mão. Como que eu vou ter um filho, gente? Era meu sonho, era? Porque, na real, eu queria ter uma experiência, tipo, com alguém grávido do meu lado. Me acompanhar, ver como que é. E tal. Sabe? Vocês me entendem? Eu sou, literalmente, uma mãe de primeira viagem burrinha. Porque eu realmente não sei. Não sei mesmo. Olha o tanto de espinha, gente. Vocês não reparam, tá? O pessoal para me perguntar, velho, do povo que me conhece. Porque eu nunca tive tanta espinha, assim. Nunca mesmo. Gente, tá subindo, ó. Listinha. Ai, gente. Eu esqueci de focar no teste. Mas ainda... Ih, já tá aparecendo a linha. Olha, a linha já tá aparecendo. Vocês estão vendo? Olha. A linha já tá aparecendo. Eu tô sentada no vaso, viu? A linha, gente, aparecendo. Nem tem mais dificuldade. A bateria da câmera tá acabando. Vai cair. Não, olha a minha unha, gente. Eu tô me sentindo horrorosa. Eu preciso de um dia de princesa. Um dia de autocuidado. A bateria da câmera acabou, mulher. Fazer um teste. Gente, como que ficou? Achei que foi um dos testes mais fortes que eu já fiz, né? É... Tá bem forte mesmo. Saiu no mesmo minuto, né? Saiu em segunda linha. Na verdade, subiu os dois. Subiu, claro, né? E, ó. Como vocês podem ver, o que vocês acham? Se manter... Tô grávida ou não tô? O que vocês acham? O exame de sangue ainda não saiu, como vocês sabem, né? Mas, enfim, o positivo ainda continua aqui, ó, na mão. E tá bem mais evoluída a linha, tá vendo? Eu acredito que não seja gravidez química, né? Tá bem forte. Ainda não tá tão forte quanto a linha de controle, sabe? Mas tá mais forte que os outros testes que eu fiz, sabe? E esse xixi é o meu segundo xixi do dia, né? Tava mostrando pra vocês, gente, minha boca tava cheia de negocinho. É a fita? Acho que é a fita que fala. E eu tava mostrando pra vocês. Enfim, fui fazer o teste. Esse teste, na verdade, ele me surpreendeu bastante. Eu não esperava. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.